Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar É Deus quem nos convida para a vida transformar Quero fazer um convite aos jovens da nossa diocese para o encontro diocesano, ou melhor, a missão diocesana da juventude missionária que vai acontecer esse final de semana na paróquia Santo Estevam, dia 3 e dia 4 Padre Júnior vai explicar todos os detalhes pra vocês, como é que vai funcionar Mas desde já, sejam bem-vindos, uma boa missão, Padre Júnior Obrigado, Antônio Realmente, dia 3 e 4 de outubro, a juventude missionária do diocese Caicó estará aqui em Caicó para a missão diocesana, a segunda missão diocesana Então, todos vocês são convidados a participar desse momento especial E quem não é da juventude missionária, participa de forma especial no sábado quando nós teremos a noite cultural, a missa da juventude a partir das 19h, na igreja de Santo Estevam de Á Sinta-se convidado para esse momento de grande alegria Jovens missionários, sempre solidários Juventude missionária, inquieta e solidária